A jornada eleitoral no Uganda terminou manchada de sangue. Pelo menos três pessoas morreram no leste do país. De resto, não há notícia de incidentes. O presidente, Iuveri Museveni, de 66 anos, está no poder há um quarto de século. As primeiras eleições realizaram-se em 2001 e esta é a terceira vez que o antigo guerrilheiro enfrenta o verdito das urnas. A vitória parece adquirida. O principal candidato da oposição, Kiza Beziguei, é receio uma fraude generalizada, por isso prometeu efetuar a sua própria contagem de votos e divulgar os resultados no sábado, um dia antes do anúncio oficial. Os 14 milhões de eleitores votaram também para um novo parlamento. A próxima administração vai gerir as receitas do petróleo descoberto recentemente no país.